Esta vida vai passar rápido, não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo, não retrame tanto, não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar seus amores, não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um, mas não se dedique a acumular herança, deixe os cachorros mais por perto, não fique guardando as taças, use os talheres novos, não economize aquele seu perfume predileto, use-o para passear com o fêmeo. Gaste o seu tênis predileto, repita aquelas suas roupas prediletas e daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso, porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado.